Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E aí, bora dormir no mato? Vem comigo! Bom, vai ser aqui. Escolhi um ponto mais aberto da floresta. Vou usar essas duas árvores. Só vou dar uma limpadinha abaixo aqui e a rede vai ficar entre essas duas árvores. O barraco está montado. Olha aí! Perdi várias cordinhas dessas, por isso que fica meio capenga assim, mas o que importa é que o palácio aqui dentro está beleza, né? Agora, vamos fazer cafezinho. Tem até um espaço gourmet aqui com banco. Ficou perfeito! Ficou perfeito! Tchau! Tchau! Amém. 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 Olha só o momento mágico. Amém. 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 Olha o café aqui no Espaço Gourmet. Fezinho aí no final de tarde. Maravilha. Que maravilha. Que coisa boa. Olha só o que eu acabei de pegar. No chão aqui do Espaço Gourmet. Ali andando. Isso aqui é a famosa centopeia ou lacraia. Chamada em alguns lugares de piolho de cobra. Não é um inseto. Ela tem um grupo só dela. Ela é um quilópodo. É um animal de corpo comprido segmentado. Com um par de perninhas em cada segmento desse. Em cada divisão. E um par de apêndices aqui no fundo. Que muitas pessoas acreditam que isso daqui é para ferroar. Na verdade o ferrão dela fica aqui. Não vai dar de pegar não. Vou tentar aqui. O ferrão dela. Fica aqui embaixo. São duas forcípulas aqui. Pertinho da boca dela na verdade. Então ela vai ferroar pela cabeça mesmo. Abaixo dessa cabeça aí. Com essas duas antenas. Que ela usa. Como percepção química e de vibração. Ela tem um par. De ferrões. A ferroada extremamente dolorosa. Mas vai lá minha filha. A casa é sua aqui né. Vai-te embora. Bem rápida. Vive sob as folhas. E já sumiu. Vai que a casa aqui é tua né. Vou te bater nem tirar daqui não. Os maiores perigos da floresta. São os menores. E aí rapaz. Como ainda está cedo. Eu vim dar uma volta. Na verdade basicamente me despedi. Me despedi desse lugar. A propriedade aqui. Um grande amigo vendeu. Agora vai passar já para o novo dono. Fiz alguns pernoites aqui. E aí é. Me despedi. Outro amigo onde eu também fazia pernoite. Vendeu o sítio. A base do exército trocou o comando né. Não libera mais acesso. Para fazer algumas atividades. E assim vai. Cada vez mais difícil encontrar um lugar bacana. Para fazer um pernoite. Lugar de mata. Veja quando alguém aparece. Por que você não compra o sítio. Compra uma área. Quisera eu né. I don't have money. Traduzindo. Eu não tenho tempo para isso. É um sonho antigo né. Quisera eu ter uma área preservada. Para fazer soltura de animais. Para ter uma área de fogueira. Para sentar com os meus amigos. Queridos. Com os roteiros. Fazer acampamento. Instruções. Queria muito. É um sonho antigo. Mas é isso meu amigo. A terra não é do homem. Nós é que somos dela. Um sonho antigo. Ela é um council �ite. Será mesmo esse elemento? Porque é um por de كلام que. Eu vou dar uma economizada, vou usar lenha para economizar o combustível, vai para chover. Então eu vou usar o fogareiro e vou usar lenha. Então eu vou usar lenha. Então eu vou usar lenha. Mas hoje foi o mais prático que tinha para eu poder fazer com bacon. Uma vez na vida, outra na morte. É porque eu passei dois anos jantando isso, quando eu era aluno de mestrado. Era tudo que eu podia. E aí eu criei uma verdadeira versão. Mas hoje eu vou matar essa saudade aí. Se é que existe alguma saudade disso. Bom, eu resolvi comer cedo, se as mutucas deixarem. Eu resolvi comer, olha lá. Resolvi comer cedo. Estava apontando o tempo de chuva, parou. De qualquer forma, eu preferi fazer minha janta. Agora são seis e quarenta. Começam a escurecer. Essa área da mata é aberta, então demora um pouco mais. Estamos aí. Motuca não deixa em paz, não. Bom, estava extremamente quente. Agora já escureceu. Está dando uma brisa boa. Não sei se vai chover, mas pelo menos vai dar de dormir bem bacana. Eu estou bem cansado, sabe? Bem exausto do dia. E hoje eu acho que eu apago bonito, viu? Bom, são aproximadamente três horas da manhã. O sítio vizinho, não vai dar de pegar aqui o celular, está tendo uma festa a noite toda. Música, né? É o contexto de diversão de cada um, claro, né? Não vai passar a noite curtindo aí um. É só estou ligar para mim que eu não resisto. Uma formiga aqui dentro. Consegui tirar ela. Quando eu fui no banheiro. Me descobri um pouquinho, estava com calor. Meu Deus, o que é isso? O que são esses pontos? É um vagalume, cara. Dentro da minha rede, meu. Nossa, o vagalume. Aqui dentro, cara. Pensa no susto que eu tomei com esse negócio aqui. Olhos de alho. Vou botar para fora. Rapaz. Olha isso. Olhos que te olham na escuridão. Que na verdade não são olhos, né? É interessante como é que isso funciona. Através da produção de uma enzima e de uma proteína que se oxidam. Doideira, né? Luciferina e luciferase. Que é uma proteína e uma enzima. Que elas quimicamente se queimam, né? Se oxidam gerando energia na forma de luz. Começando a dar aquela clareada na floresta. Mejarão. Obrigado. Porque eu tomo seu óleo. Se você precisaれる nogёia na forma de luz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um dia que se inicia, aí o dia tem tudo para ser bonito. Uma noite super tranquila, e aí mais um dia que se inicia por aqui. É incrível a quantidade de coisa que cai sobre um touro da noite, a floresta é realmente viva, está em movimento o tempo todo, é semente, é cocô de passarinho, tudo que você imaginar cai. É bom meus amigos, e é isso, terminando aí mais um pernoitezinho aqui no melhor hotel que tem, espero que tenham gostado aí de acompanhar, espero que tenham se sentido um pouquinho aqui imersos dentro dessa floresta, não sei quando é que vai ter outro não, mas assim que puder fazemos mais. Espero que tenham gostado desse vídeo, se você gostou de acompanhar essa atividade se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, compartilhe. Grande abraço para vocês, uma ótima semana, valeu!